Nossa, esse manio de roupa aqui atrás, velho. Meu Deus do céu. E fala aí rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir um vídeo com vocês sobre a história de Portugal, do canal Globalizando Conhecimento. Há um bom tempo atrás, eu acho que faz mais de um ano, velho. Eu acho que faz mais de um ano, no mínimo. Eu fiz um vídeo aqui reagindo à história de Portugal, fiz em duas partes. Acho que tinha dois vídeos, eu fiz dois vídeos reagindo aqui. E a galera curtiu demais, eu curti demais também porque é um vídeo um pouco diferente. É uma reação, mas a gente acaba estudando aqui junto. Então, como esse canal que eu conheço, cara, é muito bom, postou há um mês atrás, mais ou menos, esse vídeo aqui, um rolê pra trazer mesmo, como ele postou, eu falei, cara, vou fazer de novo, porque faz mais de um ano, depois daquele vídeo eu não procurei mais nada, então, provavelmente vai ter coisa aqui, provavelmente não, deverá ter coisas aqui, iguais daquele vídeo lá, e eu não vou lembrar, cara. Então, vamos hoje juntos estudar um pouco, talvez você aí que tá assistindo, que é de Portugal, talvez você assista o vídeo inteiro e fala, mano, eu já sabia tudo, foda-se, tics, já sabia tudo, ou você vai falar assim, nossa, tics, foda-se, não sabia, ué, fixe esse vídeo. Então, vamos ver juntos, talvez você não conheça alguma coisa também, vamos conhecer junto, lembrando que o vídeo que a gente vai assistir vai estar na descrição do canal Globalizando Conhecimento, todos os créditos aí lá embaixo, dá uma olhada lá também no vídeo, dá um like lá, se inscreve no canal lá também, e bora lá, ver junto, que o vídeo tem 10 minutos, cara, vamos deixar de enrolação, bora lá, botar o finizão, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, se não for inscrito, e bora. Portugal é um país localizado na Península Ibérica, no extremo oeste europeu, sendo o ponto mais ocidental da Europa continental. Possui um território de aproximadamente 92.212 km², composto na maior parte pela sua porção continental, além de duas regiões autônomas, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, mas Portugal jogou muito mais do que isso, já que graças ao seu pioneirismo marítimo, conseguiu construir o primeiro império global da história. Esse é o primeiro de uma série de três vídeos contando a história de Portugal. Ah, terá três vídeos. Nesse primeiro vídeo, vamos conhecer a sua origem desde o início da ocupação humana da região, até o surgimento do reino de Portugal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. As outras partes também a gente traz junto, né? Apesar de alguns estudos defenderem que a região onde hoje é Portugal começou a ser habitada pelos humanos há cerca de 1 milhão e 200 mil anos atrás, é mais provável que essa região tenha começado a ser habitada há cerca de 400 mil anos, quando o Homo Heidelbergensis começou a ocupar esse local, de acordo com o fóssil humano mais antigo, chamado de Crânio de Aroeira, encontrado na Gruta de Aroeira datado dessa época. Caraca! Também foram encontrados vestígios de neandertais, também dessa época, que chegaram provavelmente pelo norte da Península Ibérica, conforme indica um dente encontrado na caverna chamada de Gruta Nova da Columbeira, na cidade de Bombarral. Caraca, velho! O homem moderno chegou nessa região por volta de 35 mil anos atrás, conforme sugerem os estudos realizados em fósseis encontrados na Gruta da Lapa do Picadeiro, no município de Alcanena. Estou bem gruta, né? Esses humanos rapidamente se espalharam por todo o território. Esses povos se desenvolveram com o tempo e formaram o que ficou conhecido como Povo Íbero, ou Povo Ibérico. E por volta de 5.500 a.C. surge uma cultura mesolítica na região. A partir de 1.000 a.C., várias ondas de celtas, um povo indo-europeu originado possivelmente na Europa Central, invadiram a região onde hoje é Portugal, principalmente a parte norte e central. Esses povos começaram a interagir com os povos que já habitavam a região e formaram vários grupos étnicos diferentes. Trocar espelho também. Mais ao sul, começaram a se estabelecer na costa alguns assentamentos comerciais semi-permanentes fundados por fenícios cartagineses. Esses povos se organizaram e por volta do século 3 a.C. estavam divididos entre os galaicos no norte, os lusitanos no centro-norte, os célticos no centro-sul e os cônios habitando a atual região do Algarve. Caraca, ele vai mandando informação uma atrás da outra, meu Deus. Calma! Eita! Viriato! Puts! Um nome gigantesco! Nossa, pegaram tudo! Nossa, pegaram tudo! Meu! Não vou lembrar nada dos nomes depois. Ah... Ah... Por volta do ano 409, com o declínio do Império Romano, as tribos germânicas, chamadas pelos romanos de povos bárbaros como os vândalos, os suevos e os alanos, invadem a Península Ibérica. Nossa, todo mundo ia pra... É treta! É treta! É treta! A parte ali é... 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 Ah... Mais um! Nossa, então tá os muçulmanos lá! É uma resistência na região das Astúrias, uma região ao norte da Cordilheira da Cantabria de difícil acesso, que dificultava o domínio dos mouros. Então em 718, com a formação do Reino das Astúrias por Pelágio, e depois da Batalha de Covadonga em 722, tem início a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Durante o século IX, é realizada a reconquista da fortaleza de Porto Scali e a repovoação do território localizado entre os rios Minho e Douro pelo militar Vímara Pérez. E em 868, é fundado por ele o Condado Portucalense, pertencente ao Reino das Astúrias, do qual ele se torna conde. É fundado também nessa época a cidade de Vimarães, atual Guimarães, provavelmente fazendo referência a Vímara Pérez, que se tornaria mais tarde a capital do condado. Em 910, com a morte do rei Afonso III, o Reino das Astúrias é dividido entre seus três filhos, dando origem ao Reino de Leão e o Reino da Galícia, que passou a ter o controle sobre o Condado Portucalense. Em 914, os reinos de Leão e Galícia se fundem, e em 924, os reinos são reunidos sob a Coroa de Leão, ao qual o Condado Portucalense passou a fazer parte. E os fracos reinados seguintes do Reino de Leão permitiu que o Condado ganhasse cada vez mais poder. Entre os anos 999 e 1008, quando os reinos de Leão e Galícia estavam separados, e o Condado Portucalense pertencia ao Reino de Leão, o Conde Mendo Gonçalves chegou a ser regente do Reino de Leão. Em 1035, os reinos foram novamente unificados como o Reino de Leão sob o governo do Reino de Leão e em 1064 reconquista dos mouros o Condado de Coimbra, mas com a sua morte em 1065, o Reino foi novamente dividido entre seus filhos, dando origem ao Reino de Castela, que ficou com seu filho Sancho II, enquanto que o Reino de Leão ficou com o Afonso VI e Garcia II ficou com o Reino da Galícia, que passava a controlar também os territórios do Condado Portucalense e do Condado de Coimbra. Então, em 1070, o Conde do Condado Portucalense, Nuno Mendes, tenta tomar o trono de Garcia II, mas na Batalha de Pedroso no ano seguinte é derrotado e morto. Então, Garcia II se declara rei de Portugal, sendo a primeira pessoa a reivindicar esse título. Só que seus irmãos Sancho II de Castela e Afonso VI de Leão se uniram e expulsaram Garcia II do trono do Reino da Galícia. Ainda não satisfeito com o Reino de Castela e metade do Reino da Galícia, Sancho II tenta tomar de Afonso VI o Reino de Leão, mas acaba morrendo em 1072. Vai? E Afonso VI assume o trono de todos os reinos, se declarando imperador de toda a história. É trair o irmão, meu parceiro? Em 1096, Afonso VI entrega o Condado Portucalense a Henrique de Borgonha e concede a sua filha Tereza de Leão para se casar com ele pelo seu papel na Reconquista de Terras dos Mouros. Então Henrique de Borgonha funde o Condado Portucalense com o Condado de Coimbra, passa a defender a independência do Condado e estabelece possivelmente nessa data Guimarães como a capital do Condado. Entre os anos 1106 e 1111, do casamento de Henrique de Borgonha e Tereza de Leão, nasce Afonso Henriques, um personagem que seria muito importante para a história de Portugal. É, eu acho que é esse que eu conheço, dá um terceiro lá, né? Com a morte de Henrique de Borgonha em 1112, sua esposa Tereza acabou assumindo as responsabilidades do governo e mais tarde passou a se relacionar com o Conde Galego Fernão Pérez de Trava. Olha, que safadinha! Insatisfeito com o relacionamento de Tereza e Fernão Pérez, a nobreza portuguesa se une a Afonso Henriques que se revolta contra sua mãe e em 1128, após a Batalha de São Mamede, Afonso Henriques derrota Tereza, se proclama Príncipe de Portugal e no ano seguinte transfere a capital do Condado Portucalense para Coimbra. Então em 1139, acontece a Batalha de Urique, entre as forças cristãs comandadas por Dom Afonso Henriques e os muçulmanos que contavam com um contingente muito maior. Mas nós ganhamos, né? Apesar da inferioridade do exército cristão, Afonso Henriques consegue derrotar os Mouros. Chupa, meu parceiro! Chupa! Olha, te deu uma arrepiadinha, velho! Caralho! Olha, vou mostrar minha perna, mas arrepiou minha cor, filho! E tendo como primeira capital Coimbra. A independência do Reino de Portugal é reconhecida pelo Reino de Leão já em 1143, através do Tratado de Zamora, e em 1179 acontece o reconhecimento formal pela Santa Fé, através da Bula Manifestes Probatum do Papa Alexandre III. E essa é a história da origem de Portugal. No próximo vídeo, vamos entender como Portugal conseguiu se afirmar como reino e como ele evoluiu para se tornar o grande império português, um dos maiores impérios da história. Do mundo todo! Se você gostou do vídeo... Gostei! Bom, rapaziada, caraca, mano, que da... Ó, por isso que eu falei para vocês, mano. Eu já fiz um vídeo desse, há um bom tempo atrás, era um outro canal. Mas, cara, como eu não pesquisei mais nada depois, rapaziada, parece que eu perdi toda a memória. Eu lembro de um nome ou de outro ali que ele fala. Eu acho muito da hora, eu sei vocês que estão assistindo, mas eu acho muito da hora esse tipo de vídeo. Porém, é muita informação atrás da outra, velho. Então, assim, não exijam de mim agora, calma aí, rapaziada. Ele estava contando a história, a origem de Portugal, tudo bem que ele vai fazer em três vídeos, né, mas ele deu uma resumida gigantesca ali em dez minutos, cara. Isso, às vezes, sei lá, essa parte inteira que ele contou, que às vezes você na escola, quando estava crescendo lá, você aprendeu tipo em seis mesmo. Estou falando uma coisa, um exemplo aqui bem besta, né, mas geralmente a gente estuda essas coisas picotadinho, mais a fundo, tal. Você começa a memorizar mais, né, você vai mais... Não sei como que eu posso falar. Mas tudo de uma vez em dez minutos, é difícil de você captar tudo, sabe? Provavelmente eu vou ter que assistir umas duas, três vezes mais, pra me entender melhor, mas, cara, é muito da hora. Você vê que a história, cara, lá de trás, é muito antiga, muito antiga. É, e, mano, é engraçado, velho. Eu não sei o que tinha naquela região. Nesse meio tempo aí de muitos anos, né, que a gente estava vendo ali, umas 30 pessoas diferentes comandou ali a região. Conquistou aquela região, cara. Meu Deus, que negócio difícil. E uma parte muito da hora, que eu lembro que eu não lembro qual vídeo comentaram aí, que os portugueses comentaram. Falaram assim, rapaz, é, falaram que na história, assim, Portugal teve muita guerra, assim, que estava com menos, né. Eu lembro daquela guerra de Aldebarota. Mesmo assim, ganharam a guerra. Mesmo com menos, um número menor de soldados, eles acabaram ganhando, ganhando igual essa guerra aí do Afonso Henriquez ali, contra os muçulmanos ali, que eles estavam em menor número. Mas foram lá e ganharam e... Toma no muçulmano! Eu já fico entrando na minha terra aqui, ô, parceiro! Nossa, mete o pé! Fizeram aí, eu tenho certeza que você ia falar isso. Ai, mete o pé da minha terra! E já deu uma na cara, assim, do cara. Com certeza que foi desse jeito. Mas, rapaziada, muito da hora, mano. Cara, esse canal é incrível. Lembrando que o link do canal vai estar na descrição. Todos os créditos a ele. Cara, é da hora demais. Eu não sei se vocês curtem, mano, mas eu gosto muito desses vídeos de... Estudando alguma coisa de história, porque... A gente aprendia junto, né? Pelo menos tem uma... A gente tá acrescentando algo aqui, né? Porque o tiques é que é conhecimento. Eu não procurei se ele postou as outras duas partes. Provavelmente sim. Então deixa o like. Se tiver um feedback bem bacana, eu já trago o quanto antes. A segunda e a terceira parte, depois que a gente vê tudo. Até o próximo vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever na calça, se não for inscrito. Se puder e quiser, vire membro aí do canal. Até mais e fui!